Em 4 de junho de 1995, há exatos 25 anos, o Atlético ganhava um título estadual que teve gosto de boas-vindas para um craque e de despedida para outro. Em confronto válido pela última rodada do retorno do Campeonato Mineiro daquele ano, o Galo, que já tinha vencido o turno, garantiu a taça por antecipação, vencendo o Cruzeiro por 3 a 1. Apesar de a partida marcar a primeira conquista de um título por Tafarel pelo Atlético e de significar a última partida de Éder Aleixo com a camisa do clube, quem roubou a cena naquele domingo foi o ex-atacante Reinaldo, autor de dois gols, ambos na segunda etapa. Naquela época, o Atlético era comandado por Levi Cooper. Em duelo particular com Dida, o recém-contratado Tafarel também viveu emoção naquela tarde. Campeão do mundo com a seleção brasileira no ano anterior, quando foi uma das principais peças do time de Carlos Alberto Parreira nos Estados Unidos, ele sentiu pela primeira vez o gostinho de gritar campeão no clube mineiro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto